Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 16,5, na nova passarela de pedestres, próxima escola municipalizada em Inoã e a quadra esportiva Elmar Pereira de Matos. Bom, informando aqui para vocês que a nova passarela de pedestres já foi liberada. Bom, a passarela, por sinal, ficou muito bonita e está localizada próxima à escola municipalizada em Inoã, trazendo mais segurança para os alunos, professores e moradores. Bom, quem precisava atravessar aqui essas duas vias, agora vai poder atravessar em segurança, gente, porque a passarela está muito bonita. Segundo informações também da Prefeitura de Maricá, está prevista a construção de uma passarela em frente ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Chequevara, em São José de Embaçaí, e outra na altura do Parque Inance, ambos em Maricá. Bom, as fotos aqui da passarela vocês vão encontrar no nosso site, é o www.tvitaipuassu.com.br. Aqui com a imagem de Beto Vídeo e Vera Lúcia para a TV Itaipuassu Web. O que é isso? Obrigado.